O que é o sinólogo? Então gostaria de saudar a todos, porque estamos começando esse que é talvez um dos mais importantes assuntos para as artes marciais, ou seja, a participação e a importância dos sinólogos junto ao estudo das artes marciais. E faremos isso através de perguntas que foram especialmente elaboradas pelo mestre Nathanael Rosa e por Jones. Aliás, é importante lembrarmos que sinólogo é aquela pessoa que estuda a China e que tem como sua especialização esse conhecimento sobre a cultura chinesa. Então, para que nós possamos começar, gostaria então de ouvir as perguntas, Nathanael, quais seriam as perguntas pertinentes à conversa de hoje? Eu acho que a mais emblemática delas seria como surgiu o seu interesse para o estudo desses sinólogos. Porque, geralmente, pela minha pouca experiência dentro da arte marcial, geralmente nós buscamos outros recursos para saber um pouco a respeito de história, até mesmo da própria cultura, que ela fica muito dentro do próprio Moulin, do recinto do mundo marcial, do círculo marcial, desculpe. Então, como é que se deu esse seu interesse por esses estudiosos? Bom, primeiro, eu acho que a sua pergunta é fundamental a partir do momento que você coloca que a linguagem que se utiliza dentro das artes marciais, ela fica restrita a esse universo que é o que você chamou de Moulin, ou seja, o círculo marcial. Ocorre que, quando nós temos a expectativa ou a percepção da importância disso que é praticado dentro do círculo marcial, para ser usufruído pela sociedade de modo geral, nós precisamos desenvolver uma linguagem onde seja possível a comunicação entre este mundo restrito, específico, que é o mundo das artes marciais, com a sociedade formal. Daí vem o meu interesse pelos sinólogos. Sinólogos são acadêmicos, pessoas que estudam a China e que, com isso, falam uma língua, que é uma língua que é entendida pela sociedade formal. Muito diferente, por exemplo, da língua que nós utilizamos dentro do Kung Fu, onde a base da linguagem não está através do intelecto, ou mais assim, através do coração. Daí nós falamos, por exemplo, do Sanfa, e de onde surge, eventualmente, a prática do Kung Fu. Então, para isso, nós temos que refinar essa linguagem, para que essa linguagem, que é uma linguagem muito visceral e muito própria do meio, possa também ser entendida, entendida apropriadamente, por outros segmentos da sociedade. Então, daí o meu interesse pelos sinólogos, visto que sabemos que a China tem sido estudada há muito tempo pelo Ocidente. Então, como que nós podemos, através da língua ocidental, no caso aqui, podemos dizer, das principais línguas, que no caso seria o inglês, o francês, o espanhol e até o português, entendermos melhor, através dessas línguas e dessa linguagem, uma linguagem mais acadêmica e mais formal, mas também uma linguagem que seja de acesso ao grande público, o que seria a cultura chinesa. Então, por isso, o meu interesse pelos sinólogos. Atualmente, nós usamos termos como feminilização da guerra, inteligência estratégica. Esses termos, o senhor usa, foi inspirado em algum desses sinólogos? E como é que foi o senhor fazer essa releitura desses termos? Bom, primeiro, a coisa mais difícil seria nós identificarmos quais especialistas, quais sinólogos, porque sinólogos há de todas as espécies. Então, fica muito difícil nós entendermos, ou enxergarmos, ou até encontrarmos, sinólogos que... Então, os ensinamentos de Grau Mestre Moyano. Eu acho que esse era um ponto muito importante, porque, dentre vários sinólogos, são poucos aqueles que a gente encontra uma ressonância. Então, com relação aos ensinamentos de Grau Mestre Moyano. Então, essa foi a busca. E, nessa busca, então, nos defrontamos com expressões que são muito apropriadas para esse tipo de ensinamento, ou seja, esse ensinamento que eu recebi de Grau Mestre Moyano. E um deles é uma expressão muito importante, um termo muito importante, mas, justamente, o termo feminilização da guerra, que nós encontramos no livro La Arte de la Guerra, que é comentada por um professor de origem espanhola, chamado Albert Gaudan, que, por sua vez, é discípulo de Jean Lévy, ou seja, ele é fruto da escola francesa, ainda que seja espanhol. E ele que fala, através de vários exemplos, e exemplos esses baseados em clássicos chineses, alguns muito importantes, como, por exemplo, esse clássico que é Os Quatro Cânones do Imperador Amarelo. ele cita capítulos importantes, e também da mitologia chinesa, sobre a questão da importância do feminino. Então, ele dedica um espaço da sua introdução para falar sobre La Feminización de la Guerra, ou seja, a feminilização da guerra. Então, esse é um termo que foi cunhado por esse professor, que hoje, embora jovem, é um professor muito importante e que tem publicado obras que eu considero bem relevantes de clássicos chineses. Gostaria de citar dois. Um é o I Ching e o outro é La Arte de la Guerra, ambos publicados na Espanha. E o termo inteligência estratégica é apresentado de uma maneira até muito rápida pelo professor François Julien, um sinólogo francês, e na sua obra O Tratado da Eficácia. Então, essa obra é uma obra de muita relevância para o nosso estudo. Por quê? Porque o professor Julien tem como base uma reflexão onde a cultura chinesa é pautada na estratégia. Então, ele obviamente se coloca o que ele entende de estratégia, que é uma palavra grega, mas que tem um desdobramento chinês muito interessante a ponto de ele usar toda a visão chinesa de cada termo à expressão estratégica. Então, fica tudo... Quando entra no viés chinês, então ele entra dentro desse contexto que seria o contexto estratégico. Então, esses termos foram criados por esses professores aqui mencionados. E só para a gente poder situar um pouquinho o nosso público, o senhor poderia fazer uma menção sobre esses termos que eles fazem dentro da concepção chinesa de inteligência e estratégia? Qual seria a diferença, já que é um termo ocidental? Aliás, o termo inteligência, embora tenha sido apresentado nessa obra, o Tratado da Eficácia, mas ele é melhor exemplificado na própria introdução de La Arte de la Guerra por Jean Lévy, onde ele coloca muito a importância da inteligência previsora. A inteligência que identifica de antemão todo o processo de transformação que existe em um determinado fluxo. Então, tudo isso são ideias que foram, inclusive, que surgiram no período dos Estados Combatentes, onde essa ideia de inteligência está muito ligada à capacidade de interpretar as transformações. com relação à ideia de estratégia, obviamente que a visão de François Julien é muito interessante, por quê? Porque ele coloca a estratégia como essa exploração de um potencial que uma situação apresenta. Está muito longe do plano, está muito longe dos elementos muito típicos do entendimento de estratégia que nós temos, como a ideia de plano de ação, ou de objetivo. Então, isso tudo traz uma diferenciação muito importante e que eu acho que cai perfeitamente em cheio com os ensinamentos de Grau Mestre Mollian. como o senhor vê o estudo desses sinólogos hoje no panorama da nossa sociedade moderna? Existe uma contribuição para o Ocidente poder compreender melhor o Oriente? o senhor acha que essa relevância está dentro mais da particularidade marcial? Pelo contrário, eu acho que essa relevância global reflete na área das artes marciais, no estudo das artes marciais. Hoje, a relevância da cultura chinesa é inegável. ou sabemos inclusive por a questão do avanço econômico da China, percebemos cada vez mais pessoas interessadas na cultura chinesa. O Corve, a cultura chinesa ela é muito diferente da nossa, quase que diametralmente e com seus pontos de apoio muito distintos dos nossos. Então, isso faz com que devamos estudar bem essa cultura por dois motivos. Um, por questão de entender melhor uma cultura relevante, mas ela tem um papel que é muito particular para nós, que é o papel de uma cultura distante que nos permite fazer uma crítica à nossa própria cultura, justamente por ter muito poucos pontos de contato. Diria que quase nenhum. Então, é muito interessante isso, porque tudo aquilo que a gente imagina da cultura chinesa e tenta fazer uma conexão, geralmente se torna um equívoco. Quando a gente faz associações da cultura chinesa, principalmente para aqueles que têm uma ideia e acham que existem elementos comuns nas várias culturas, ele vai se surpreender ao estudar da cultura chinesa, porque ele vai encontrar esses elementos de uma maneira muito rarefeita. Vai ser difícil ele encontrar esses elementos comuns, como nós encontramos em várias outras culturas. E quando encontramos, é já no período mais recente, quando a cultura ocidental já influencia essa cultura a partir de um intercâmbio natural, inicialmente comercial, para depois se transformar em intercâmbio cultural. Então, isso tudo traz uma importância ímpar para a cultura chinesa, no sentido de nós podermos aumentar o escopo de entendimento do mundo, de uma visão de mundo, a partir de uma cultura madura, uma cultura tão antiga quanto a cultura grega, e que nos permite, além disso, ter esse distanciamento, esse desenraizamento. O François Lapintini chamava, que é um antropólogo, chamava isso de de peismã, que é esse distanciamento da nossa própria cultura, para que nós possamos, inclusive, fazer uma crítica à nossa própria cultura, porque nenhuma cultura nos dá elementos para que nós possamos criticar a nossa própria cultura, ou ela própria. Então, é importante, muitas vezes, nós temos esses elementos externos para poder ter uma visão mais crítica daquilo que nós fazemos. Eu acho que aí entra a importância dos sinólogos e da cultura chinesa, em particular, para o entendimento e uma crítica mais fundamentada da nossa própria cultura. Ok, Jonas, gostaria de fazer a pergunta. Se for, quando a gente fala de cultura de um país, a gente tenta generalizar a cultura brasileira, a cultura americana, mas a gente vê que no Brasil elas são várias culturas. Você vai do norte para o sul, para Minas, para o Rio de Janeiro, é um choque cultural gigantesco. E a China é um país ainda maior do que o Brasil e a gente tem aquela ideia do pensamento clássico chinês. Então, num país tão grande realmente tem alguns pontos que são homogêneos, que são presentes em todas as partes da China, que você pode dizer que aquilo é tipicamente chinês para todo mundo. Sua pergunta é muito boa porque, além do tamanho que você citou, temos também a questão geográfica, nós temos a questão de tempo, a questão temporal, porque a cultura chinesa tem em torno de 100, 5 mil anos. Então, você observa que tudo isso traz uma situação muito particular. Obviamente que nós temos várias Chinas. quando nós falamos dessa questão do pensamento clássico chinês, nós estamos nos referindo principalmente ao período de primavera e outono e do período dos Estados Combatentes, que é onde a cultura chinesa tem o seu amadurecimento, vamos dizer assim, e que passa a refletir depois em todos os outros períodos. São reflexos dos outros períodos. isso que muitas vezes as pessoas chamam pensamento clássico chinês. Mas mesmo assim isso é muito questionável. Então, por isso que eu pauto, eu que não sou sinólogo, eu pauto muito daquilo que nós falamos dentro do sistema Wing Chun a partir dos ensinamentos de Gramsci Moya. Ou seja, é um recorte muito claro e limitado a partir de sinólogos que vão nos dar base para entendermos os ensinamentos que eu tive o privilégio de receber de Gramsci Moya. Ok? Então, isso eu acho que tem que ser muito bem colocado. Por quê? Porque, da mesma forma como é difícil nós falarmos de um determinado tipo de pensamento e óbvio também existem várias bases para isso, mas sempre há essa questão da transformação. Aliás, é muito importante frisar que a base do pensamento chinês é a mudança. Então, é por isso que o livro mais relevante da cultura chinesa é o Itin, que é o livro da mutação. Ou seja, o que é importante nesse processo é a mutação. Então, claro que há muitas questões para serem abordadas, mas por isso mesmo que eu sempre me limito a algum grupo específico de sinólogos. Por quê? Porque esses atendem às nossas necessidades no sentido de comunicar esses ensinamentos que foram recebidos a cor deles e ao vivo, dentro da experiência que vivemos dentro do universo do Kung Fu para a sociedade através da linguagem desses sinólogos. Ok. Se for, o senhor mencionou o livro do Ui Shin, mas assim, o pouco que eu conheço de como esse livro chegou aqui no Brasil principalmente, eu vejo que ele tem um viés muito esotérico, muito de adivinhação. O senhor poderia falar um pouquinho como que dentro do pensamento clássico chinês é visto essa obra Ui Shin? Mais uma vez, eu acho que mesmo dentro do pensamento clássico chinês há diferentes maneiras de ver a obra, mas a obra está muito longe de ser mística. Aliás, eu acho que inclusive vários estudiosos ocidentais e inclusive o Jung ou o Wilhelm são pessoas que trataram o Ui Shin de uma maneira muito distinta dessa questão mística. Aliás, só para fazer um parênteses, embora eu não seja um grande conhecedor de Jung, mas me parece que foi esse pensador ocidental suíço, ele bebeu muito da cultura chinesa para elaborar muito de suas teorias, suas ideias, particularmente a questão dos arquétipos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o que eu gostaria de citar nesse sentido é que a ideia de adivinhação nos parece muito uma questão, como você disse, parece uma questão que sai do nada. Agora, quando nós estamos falando de Ui Shin, nós estamos falando do processo de transformação, mais uma vez, e como que as propensões, as possibilidades, elas podem ser antecipadas. Então, você observa muito bem que quando, inclusive, isso é muito bem colocado por Jean Lévy, Jean Lévy em duas obras, aliás, Jean Lévy tem um livro muito importante também, ele próprio, que é La Arte de la Guerre, que é um livro que foi comentado por ele e que foi publicado na França, ele associa muito esse livro do Sun Tzu com o Ui Shin, e coloca os dois em paralelo, por quê? Porque a busca do estrategista enquanto uma pessoa que cultiva e aguça a inteligência estratégica é antecipar situações. Então, quer dizer que o Ui Shin está muito relacionado a isso. Lamentavelmente, no nosso aspecto, para outros não, mas lamentavelmente, há muita a essa visão que gera até um preconceito com relação a esse livro, por quê? Porque existe uma ideia de misticismo por detrás, uma série de coisas, não levando em consideração que esse livro é um livro que poderia ser visto de uma maneira totalmente distinta. e para até ilustrar isso, nós temos duas versões que eu considero fundamentais nesse aspecto, que é primeiro o livro Itin do próprio Albert Galvan, que eu citei aqui, escreve Albert Galvan, e também do François Julien, escreve François Julien, que é Figuras de Emanência, que são dois livros muito importantes para que as pessoas possam ter uma outra perspectiva do Itin, além dessa visão popular e popularesca que a gente vê por aí no mercado. Então, talvez, essas duas obras possam ajudar muito o estudioso de artes marciais para que possam ter uma outra visão. Aliás, Figuras de Emanência existe em português, que é publicado, se não me engano, por uma editora, a editora 34, e o outro, não, o outro é publicado na Espanha, não sei se tem outras versões, mas esse livro do Albert Galvan foi publicado na Espanha, então, em Espanha, está escrito em Espanha. e o outro é publicado